Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o fragmento de investida melhorada. Então assim, o fragmento de investida melhorada, vocês vão encontrar ele nessa localização aqui, que é na cidade enterrada. Aqui onde eu tô mostrando no mapa. Então, basicamente, vocês vão vir aqui em cima de uma bancada. Essa aqui. E vão apanhar estes itens que estão aqui. De boa. A partir daqui, só apanhar esse item. Tem ali mais um que eu quero apanhar também. A partir daqui, agora a gente vai voltar. E vocês vão lá até aquele objeto que tá ali na frente, que é pra poder fazer a melhoria. Só chegar aqui e agora vocês conseguem fazer a melhoria. Beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou, eu vou nesse. Oi. Tchau. 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 Tchau.